O idoso de 62 anos tem corpo desenterrado e queimado em Imperatriz, aí pertinho do cê, hein? É verdade, Dudu, é verdade. Esse caso sinistro. Boa tarde a todos, boa tarde a todos os telespectadores da TV Leia. Dudu, tudo isso caso aconteceu. A polícia acredita que esses criminosos que desenterraram o corpo desse idoso de 62 anos, a polícia acredita que eles confundiram o corpo dele com o corpo do Bruno Oliveira, vulgo Venezuela, esse aí da foto. O Venezuela foi morto aqui no estado do Tocantins, aqui vizinho, na zona rural do município de Araguatins, a cerca de 100 quilômetros aqui de Imperatriz, e foi, Dudu, sepultado praticamente ao lado do idoso, no mesmo dia, no mesmo horário, no mesmo cemitério, nosso maior cemitério aqui de Imperatriz, o Campo da Saudade, o cemitério mais tradicional da cidade. Então a gente que acompanha essa questão de facção sabe que eles têm essa mania de mandar recado, de provar que uma é mais forte do que a outra. Então a polícia acredita que eles estavam pensando que estavam desenterrando o corpo do Bruno Oliveira, do Venezuela, mas acabaram desenterrando o corpo desse idoso de 62 anos e botaram fogo do Bruno nesse corpo e depois achando que estavam mandando um recado para outra facção. Só que, na verdade, coitado, eles botaram fogo numa pessoa, no corpo de uma pessoa que não tinha nada a ver com a briga deles desse idoso de 62 anos. Aconteceu na madrugada de hoje, aqui na Grande Imperatriz do Maranhão, a 625 quilômetros da capital São Luís.